Dá tempo aqui, meu diretor, de chamar o nosso telespectador? Toda vez que eu tô encerrando, o BG, né, rapaz? Na hora de encerrar, que tá chegando as comidas bacanas, né? Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Bora almoçar uma vaca atolada? Ontem foi rabada, né? Hoje é vaca atolada. O bebê não já gritou? Aí sim, o Gabigol antes... Não, na hora que ele falou, faltou feijão. O zóio dele caiu ali, ele viu, né? Aí desce, hein? Você reparou que botou o prato, mas não comeu nada da salada ainda? Está deliciosa. Aqui é a Fabiana, do Nova Vila Bretas. Manda um abraço pro meu esposo, Marcos, minha mãe, Lúcia, e meu pai, Paulo. Nós não perdemos o BG, você sonota mil! Fabiana Ferreira, um beijo pra você, Fabiana. É, Fabiana, não é fácil, não. Não é brinquedo, não. Próxima! Boa tarde, Nico, e produção. Boa tarde aí, produção. Responde aí. Boa tarde. Hoje faço 56 anos. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha maior joia. A Cleidia Bastos. Forte abraço pra todos da equipe. Marcelo Bonifácio, grande do queijo. Ele tá completando aniversário. E pediu abraços pra maior joia que ele tem. Quer dizer, ele não precisa de presente. Ele já tem um presente, não é? É, a joia aqui. Alô, Marcelo! Alô, Cleidia! Próxima! Nico, boa tarde. Tudo bem com você? Eu tô bem, tô joia. Aqui é a Bia de Periquito. Oi, Bia! Manda um abraço, um beijo e um balanço pra minha avó. Um abraço pra ela. Ó! Aí, ó. Gabigol fica louco. O dia que a televisão tiver cheiro, hein? Ah, meu perfume vai invadir o leste e o nordeste de Minas. Que, rapaz? Um beijo pra ela e um balanço. Balança! Aí, ó. É, o Bebiano gosta, né, rapaz? É a Dona Alzira... Que está ligadinha no BG. Foi aniversário dela, sexta-feira. Ela não perde um programa seu. Lembra do... Anota o nome da Dona Alzira aí. Que nós vamos dançar pra ela na sexta-feira. O que é que o Bebiano falou lá? Ah, tá. Boa tarde, Nico. Aqui é o Anderson Tavares, do Alto Bela Vista, hein? Tchau, tchau! Manda um grande abraço pra ele. Murilo Mendes, que hoje completa 14 anos de... Mãe, tô com fome. Tá fazendo 14 anos, ó lá. Ó, Murilo Mendes, que hoje completa 14 anos de... De quê? Mãe, tô com fome. De 14 anos que ele fala isso. Não vai matar a fome desse menino logo, não? Desejo tudo de bom pra ele. Que papai do céu, realiza todas as suas sonhas. Um beijo para o Anderson, no Alto Bela Vista. E um beijo para Murilo Mendes. Próxima. Porco? Não é porco não, Lamoni. Isso é porco, Bebiano? É não, rapaz? Cachorro quente. Boa tarde, Nico. Olha. Ah, disse que é um boi, ela disse que é uma vaca lá. Olha a mimosa. Olha lá. Boa tarde, Nico. Olha a mimosa. Ela não tá... Ela não tá gordinha. Tá fofinha. Tá gordinha. Não? Eu tô fo... Cláudio Barvalho da Ilha dos Araújos. É, Cláudio. Se ela não tá gordinha. Falta quanto tempo aí, diretor? É... Aí, Bebiano. Olha só. Ela tá pesada, né, rapaz? É... Ela não chegou até o final do BG, coitado. Ela não aguentou, não. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Carol do JK3. Estou passando pra avisar que estamos aqui ligadinhos no programa. Manda abraço e beijo pra minha filha, Reila, que fez nove anos. E um abraço pro meu filho, Railão Flávio. Tudo é nome difícil lá. Minha mãe, Zinéria, e meu mozão Flávio. Alô, mozão Flávio. Um beijo pra eles. Próxima. Dá tempo, diretor? Tô chamando. Boa tarde, Nico. Me chamo Radassa. E sou de Galiléia. Galiléia é pertinho da gente aqui, né? Eu e minha prima Nelly, curtimos o seu programa todos os dias. Radassa. Um beijo pra você, pra prima Nelly, pra todos aí de Galiléia. Galiléia foi onde Jesus nasceu. Sabia, Lamonia? Hã? Não. Lá no outro lugar, não é essa aqui não. Olha aí. Boa tarde, Nico. Sou a Cleide, de Teoflotone, bairro Joaquim Pedrosa. Vamos tomar um café da tarde? Desse jeito aí. Eu tomo toda hora. Olha os biscoitos que essa pessoa maravilhosa fez. Minha mãe, Vilma. Ô, dona Vilma, prepara seus biscoitos aí. O Fão Antônio vai me levar aí no bairro Joaquim Pedrosa. Amanhã tem mais.